Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa. São os melhores momentos. Bora lá! GOMES! Brasil! Estréia brasileira. Thunder peak. World Championship 2023. FURIA Brasil. Event Yuri. Cello Arte. Fala em ele! Cac Too! Êêê! Êêê! Vamo! Brasil! E a big. Seguinte, mantu, prosos, tábio, sensin e ele. Carimba o Miguel. Um é dezesseis, um é quinze, quatorze, quatorze, treze. Um, quinze, quatorze, treze, doze, doze, onze, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, beleza. Vambora. Fúria de terra, mapa aqui, pique da fúria, fúria tá gostando de picar a nuke. E vambora, velho, falenzão tá com a C4. Beleza, falem. Matou, fatiou, passou pro cat, bombear é nosso, C4 vai ser plantado, ó. Falem vai dando aquela limpada, ó, limpou tudo, pra ter certeza. Eita, sim. Carcerato, só o rei do bracinho, ó, o rei do bracinho, foi embora o rei do bracinho. 2x3, falem só, pegou a informação, veio o Molotov, caiu, tá tudo na mão, tudo na mão do Arte. 1x0 pro time da Big, ah, 40 segundos, velho, só pode ser, ó, entradinha, carimbo ainda tá de famas, ó, ele não vai dar a cara, velho, não tem, ele não pode dar a cara ali, deixou, só optava pela informação, time da Big aí fez a aposta, cara, pode até guardar a Big, viu? É, com certeza. É, mas eu acho muito presente o que... Agora também é o legal que o FURIA ficou no miolo. Fez outro round em truá no final do round, só que agora eles vão dando a volta, né? É, mas agora o Yuri tá vindo um Lurker atrasado fora ali, que pode ser bom demais, viu? Vamos ver, velho. Mantu que tá jogando bem com essa W aí, mantu um dos destaques dessa Big aí, o Arte vai chegando embaixo do Cat, o Prozos tá esperando ele, ó, já fez barulho. Ele fez barulho. Ele fez barulho só pra beitar, ó, só pra beitar, como se estivesse subindo A, só tem 3 dos cara B. Azedou demais, 8 segundos, não dá mais tempo de plantar. Ainda não conseguiu guardar. E aí, 4 a 1. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Cara, quanto tempo faz que a gente não viu? Eu acho que a gente nunca viu dois jogos da Fúria no mesmo dia MD3 em campeonatos diferentes online, velho. E com bom risco de ser 3, né? Porque se a Fúria não ganhar os dois jogos direto, ela tem o terceiro de disputa de vaga ainda. A Fúria pode jogar 3 MD3 amanhã, velho. Olha... Inédito, velho. Prosos, Yuri. Celo, beleza. Carimbo deu aquela entregadinha. Opa! 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 Oi, por quê? Opa! Opa! Os turistas ganham! Eita Ferro, vi granada pra dele. Essa a gente já viu, hein? Essa é a arte, o Michel. Eu vou matar o mesmo que tá passando. É muito boa, velho, o arte. Deixou ali o sim. 4 de HP, sim! Meu Deus! Meu Deus! Ele matou 4! 6x1, meu Deus Jogou muito sim, velho Eu estranhei, porque de repente caiu a lista Eu vi ele matar 3 E apareceu 4, eu falei, caramba, velho Vai tomando bastante varado, olha Nossa Nossa, achei que era o Naki agora É, então Caramba Tabsen, vai rolar o pezinho ali, né, pra alguém subir pro Cat Caiu o Fallen, Tabsen As Augs estão cantando, velho 5x2, mal começou aí, né, ainda tem um minuto de round, cortado Cacerato vai chegar, é Cacerato e Tielo, tem bastante gente zoada aí, hein É um, opa, é um 2x3, caiu 1x2 Tava 2x5, de repente 1x2 Ai 7x1, Alemanha 7, Brasil 1 7x1, 48 segundos Toma, isso, vem avançando Mantu Tava o baitzinho ali, né, o AW esperando atrás 4x3 35 segundos Sabe, sempre só esperando Beleza, Tielo Round ficou bom, velho Olha aí 2x2 Tem que pegar ali a C4 Nossa Caiu o Tielo, 13 segundos, é só o Fallen, põe no Fallen, Cameraman 7 segundos, cadê, põe no Fallen, Cameraman E acabou Meu Deus Sem dinheiro ainda, velho 8, Fúria 1 Estreia da Fúria, estreia do Brasil na Thunder Peak Campeonato Mundial aí, bom campeonato Grupo D Campeonato aí de 500 mil dólares de premiação, velho Não é brincadeira, velho É mundial, né, Gal É mundial, velho Cara, campeonato é tier, não é o tier É tier A, né Quer dizer, é S-tier, né Esse campeonato aqui é S-tier pela premiação, velho Não é tier A, não Esse campeonato é o mesmo nível que a Blast Premier World Final Esse campeonato aqui é coisa séria, velho Só não é um Major Mantu Mantu Caiu, Fallen E aí, 9x1 Não tá tendo muito diálogo Décimo primeiro round Ainda dá pra achar os treizinhos, velho Carimbo Ele mata, ele desce Mantu embaixo do Cat também mata O Sim consegue aqui Agora já não dá mais pra achar os treizinhos Ou dá 2x5 aí Falem de De Glock E o Chelo ali com a CZ dele Envenenada Mantu Só o Chelo E aí, Tabsen Finaliza Não tá tendo conversa Mas que tava matando muito Aí não ganha Mantu O Tabsen Olha lá Essa biga é chata Chabado, mano Tá tendo conversa não, Tigrão Olha Cara, vou falar, velho Nunca na minha vida Eu tive tanta esperança Que o Brasil ia ser bom no CS2 Quando eu vi a Call Chegar na final de Sidney, velho Que eu pensei Caralho, velho Nós é muito pau a pau com a Call, velho E agora Se a Call tá assim Nós também tá 11x1 Magal, hoje em dia Tá meio difícil Que qualquer coisa é pane Por aí vai É sério, garotinho Você acha que nós não vai tomar Um 13x0? Porra, grandes times Já tão tomando Cacerato, Tabsen Bora, Cacerato Caiu o Cacerato Caiu também o Chelo Eu não sei se nós vamos tomar O 13x0 Porque não dá, velho Mas o 13x1 ainda dá pra tomar O Sim consegue aqui É só o Arte 1x3 Você tava falando, Tigrão A gente cantou essa bola Tava falando E eu tava falando disso aí ontem Antes de ontem Esses dias aí, né? Peraí Peraí Ah Vamos 12x1 Tipo, o CS2 Ele tem a Big 12 Fúria 1 Cai O Pros ali O Tabsen devolve No Yuri Muita 5x7 aí rolando Backup vem Backup já tá indo E aí, meus amigos Acabou É só O Cacerato Vai ter que levar Um x3 E acabou 13 Big 1 Fúria Meus amigos Virou o passeio Prime time Nossa amiga Pocão aí Não, mas vamos virar Esse game O A.E. Voltou Vamos virar esse game aí Craque Beleza, Tielo Ó Tá, tá, tá Ai, mano Caramba Meu amigo O Tabsen salvou O câmera Que isso O Tabsen levou todo mundo O Arte devolve O Cacerato também O Mantu Que já era pra ter morrido Faz tempo Ainda tá vivo Cai o Mantu Calma Cacerato e Arte Tem o carimbo Tá fechadinho O Cacerato tá com a C4 Ó, a gente sabe dele Não pode morrer Não pode morrer, velho Ó A gente não viu ele passando, hein A gente não viu ele passando Ó A gente não viu ele passando Meu Deus Será que hoje tem? Nossa, velho Só no HS, KS É um HSzinho, velho É um HSzinho do KS Meu amigo Uma bala Um a zero Pro time da Big, velho Relaxa Esse pistol de CT vem Prostos O Cielo plantou, né Primeiro round A força Torcer pelo pistol de CT Agora E vamos ter calma, velho Ó Beleza, Fallen Beleza 3x3 Ah, esse 5 galhar colete 2 Tá Tá muito tranquilo, velho Pra jogar Cabe-se, hein Beleza Cacerato 2x2 É esses rounds aqui, ó Tipo, não é Ah, mas é É fácil ganhar esse round? Não é, velho Mas hoje em dia Pode ser dois jogos Ó Precisa ganhar Pode ser É um dos que vai fazer o jogo, velho Tem AUG Tem galhar Tamo mais bem armado que os caras Tamo 2x2 Caiu o Cacerato Nossa Ele puniu ainda o Arte Planta 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 e depois joga Planta e depois joga Agora o cara já colou É Mas vai plantar Plantou Beleza, ó Tá ótimo Ai, ainda deu o HS Um minuto e seis Carimbo Pode avançar os dois juntos Ai Vai, 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 vai Vamos Beleza Beleza Tá bom 3x3 Bombear Ah, não é nosso Ó Tabsen 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 Olha o que ele fez, velho Olha o que ele fez Que flash do Prozuz, viu Lá da base, mano Cari, não pode perder Temos que ir pra essa semifinal amanhã Tchelo Boa, Tchelo Errou 3x3 O carimbo chega Prozuz 3x2 Vantagem agora Três segundos Vai guardar Já tá correndo ali pra guardar O Kai aí O Fallen É só o Cacerato Ah, que jogo estranho, velho É Tá mesmo, cara Esse jogo tá estranho, velho Tá muito estranho, velho Não entramos hoje, velho Faz as kills Só que depois meio que para E a casa cai Faz parte, velho Você não leva o resultado Desse pro outro jogo Não é assim Ah, agora vai ter que Perder de 13 a 11 Respeita-me ao Santos, hein Santos de Pelé, velho Campeão Mundial Santão, velho Não, mas é a fase agora Do brasileiro Que o Liminha tá falando Uma pontuação Vai pegar com a galera do Santos, hein, BT Cuidado, velho É, isso tá nada Eu sou mascote Ué 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 Aqui eles vão guardar Daquele jeito É, bora, bora Guarda Guarda, big Eles não vão guardar Eles estão na fila De ganhar de zero Olha lá Olha lá Olha a jogada Ele fez o Boomerang Que mundo dá certo também, velho Que novo esse cara, velho Ó Ele tem mais, ele tem mais Lá vem eles de novo Olha lá Mano Eu vou fazer Eu vou falar, talvez A nossa última esperança aqui, velho Fala Sem maldade Eu tô pelo 13 a 0 dos caras Talvez A última esperança Da Fúria.A, velho Eu tô pelo 13 a 0 dos caras Cara, mas tem algum outro motivo bom Do tipo, 13 a 0 vai fazer a gente, velho Refletir É Onde amanhã É, por esse caminho aí, Apocão Eu acho que é bom tomar Cara, já perdemos, não é? Tomar um sacode Dar uma repensada Olha o que aconteceu com o Brasil Depois do 7 a 1, tá ligado, velho? É bom pra quebrar, né? É Mas é ruim que aí fica, pô Nem ganhando pistas É É É melhor até perder, velho Olha lá Cacerato Tadson consegue Cacerato a segunda Duas kills pra ele 3x3 É, aí Já foi o Arte Caramba, velho Quanto tempo vai demorar esse MD3, velho? Que isso, cara Tá tomando HS dentro do escuro ali Olhando pra trás Já foi o Fallen, né? Só o Yuri que tomou uns HS varado 1x3 Opa Se matar a Ra Ah, não tem kit Toma, 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 toma Toma, toma, toma 12x1 E aí a gente deu o CT pra eles hoje É o menor rating 0.06 o cara fez Pô, a Big meteu um 13x0 ontem na Anciente Começando de CT na Nine E a gente deu o CT pra eles aqui hoje Tomou 11x1 É Legal Tem jogo Tem jogo Tem jogo Tem jogo, vambora, pô O jeito de pagar suas dívidas é abrindo caixa de CS2 na Steam, velho Obrigado? A gente tá sempre contra todas as possibilidades esperando que venha o item mágico dourado Que duríssimo, hein, velho Pegar dinheiro e estudar ninguém quer Verdade, o último campeonato, velho De 200 mil dólares naquela época vale tipo 1 milhão de dólares hoje, inclusive Beleza, Yuri O Yuri ganhou o campeonato de 100 mil dólares também, né Uma Elisa Invitation Cacerato Aí, ó Aí Cara Tá 5 Pra gente de CT Isso que a gente perdeu o pistol ainda, hein Se fizer 12x6 Nas proporções atuais é tipo É a mesma distância que o 15x9, né É E o 15x9 a gente já viu muita Já 15x9 é o placar meio mágico, Liminha Molotov O Tchelo vai reposicionar Tchelo Mantua o carimbo Calma Beleza Cacerato Tá de AW ali O carimbo ainda show, né A killzinha Se deu pera Se deu pera, hein Se deu pera Beleza 12x6, porra Tem jogo, velho A fúria hoje, velho Veio estilo, velho BRD, velho Deixei eles começarem de CT Será que virei Carimbo Foi pior que no review do Fallen Eles conversaram sobre isso aí, hein Que o Tchelo tava morrendo muito nesse timing aí A smoke explode, né O cara começa a spamar ali Eita Fim de jogo Foi só acreditar, rapaziada É, tá ótimo É, isso é verdade, velho Porra, pra quem for ver o resultado só vai Ah, mais um jogo Mais um jogo É, isso daí Você lê Imagina se fosse o Max Sounds 15 A gente buscava Nós voltava Nós voltava Aqui nós voltava Pô, a naval tá contra nós, Gal Você falou que o 13 ia ser bom pra nós, Tigrão Gal, sempre o oposto que tá rolando é melhor pra nós Caiu o Arte Tudo na mão do Cacerato Ou vai ter que ter Clutch do Cacerato Ou aqui, senhoras e senhores Aqui É fim de papo, velho Se preparem Já coloquem o despertador Amanhã Seis da manhã Jogaço aí Pra gente acompanhar Fúria e Naus Rapaziada Tô indo dormir Pra acordar cedo amanhã, hein E aí Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui Pra você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Descrição e seu like aqui embaixo É muito importante Pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau